...metagem aqui da Letícia Casado, se a gente quiser colocar na tela, falando sobre essa história das fake news. Fake news contaminam redes e 70% das menções ao exército são negativas. Isso também é um outro fenômeno interessante, né, Josias? Porque são três eixos dessas fake news, nesse estudo que eles fizeram, dessas análises. Três eixos. Primeiro, um ataque ao governo, principalmente ao governo federal. O governo federal não está fazendo nada. É o civil que faz pelo civil. O outro é o Estado que está atrapalhando. E aí o exército é alvo. E eles veem esse ataque ao exército, inclusive, como uma vingança, uma espéria de vingança. O exército, os militares já foram atacados em uma outra situação, né, falando ali sobre os depoimentos que aconteceram de alguns militares em relação ao caso do 8 de janeiro. E aí, agora, o exército alvo como uma espécie de vingança. E o outro pânico que eles querem tratar e que esse tem bastante efeito e que ainda está acontecendo, que é a questão do pânico econômico, da falta de alimentos, da falta de arroz e tudo mais. São essas três frentes. Como é que você vê esses ataques, por exemplo, ao exército? Claramente é uma vingança, não é? E é uma vingança liderada pelo bolsonarismo. E se você observa, você pode criticar. Ah, o exército não está conseguindo fazer o trabalho. A FAB tem dificuldades para colocar os suprimentos nos locais onde o suprimento é necessário. Pode fazer críticas como for. Mas você tem que reconhecer que as Forças Armadas estão fazendo o papel que se espera delas nesse desastre, nessa hecatombe do Rio Grande do Sul. E você negar isto e dizer que as Forças Armadas estão negligenciando o seu papel, não estão cumprindo o seu papel, isto é uma mentira. Claramente é uma mentira. E tem um propósito político, porque esse pedaço das Forças Armadas que está aí agora fazendo essa atividade humanitária, que aliás é uma obrigação constitucional, é o pedaço que não se acompliciou em tese com o golpe, a tentativa de golpe de Estado. E você se lembra que eles mesmos, o Braga Neto, no auge da tentativa de golpe, ele estimulava nas redes sociais o bolsonarismo a desqualificar e até atacar aqueles comandantes militares que se opuseram à tentativa de golpe. Mal comparando, é o que se passa agora. As Forças Armadas deslocadas para o seu papel constitucional, que é o de prover, agir em situação de desastre, seja para manter a ordem, seja para suprir a população em situações de desastre, esse pedaço das Forças Armadas está sendo atacado. Isso é claramente uma mentira, que deve ser coibida, porque as pessoas lá na ponta podem desacreditar o trabalho das Forças Armadas. Por que você vai permitir que uma instituição seja atacada quando realiza o trabalho que se espera dela? Então, claramente, esse é um ponto de anomalia que está presente nas redes sociais e que pode ser tratado como uma fake news, como uma mentira, não é? E esse estudo do hortelado me pareceu interessante, porque ele identifica os gatilhos. Sim. E é isso. E aquele gatilho, ele é utilizado para chamar a manada, não é? E aí você pega as pessoas que têm mais seguidores e eles utilizam aquele mesmo gatilho, aquela mesma expressão, e disparam aquilo nas redes sociais e aquilo vai crescendo numa exponencial, um crescimento exponencial. E aí os tais influenciadores, os parlamentares que têm mais seguidores, atuam para que essa mentira, para que essa desinformação prolifere. Isso é claramente uma anomalia. Agora, se vamos combater, se não vamos, não estamos conseguindo. Ô Josias, e é muito legal porque a gente entra nesse ponto do combate às fake news, o próprio Alexandre de Moraes, que disse que as notícias falsas são a praga do século XXI. Então, vamos lá.